Penitele município dele prende motorizada nem nulo, tamba viola lei trânsito no código estrada número nem barra rihunrua tono. Lihussi, conferência e imprensa segunda-feira, comandante polícia município dele, superintendente Cef Henrique da Costa Atetem, prende motor e recne, tamba assessores lá completo. Tuirnia, polícia aplica infração para motoriza cira, rodicelo e abanco antes foto e cira no motor. Ela usa espelho e não vai lá teme. Ela usa a raça de sapo matricula e não vai lá teme. Só que ele deve marcar, se nem documento de rumo mate, não vai, e te considera para atronar, dele for mil. Mas, para a infração, você não sabe o que é feito, não vai ter problema. Não vai ter problema, não vai ter problema, não vai ter problema, não vai ter problema. O superintendente Cef Henrique da Costa relata, agora, semana de julho, fulano, zanero, consegue recolha coimas e infratores, a motoc dólares americano, o Rio de Janeiro, a Tosnen, Cienolo, Bahia, Cofra, Estado. E a infração, cacuimas, nevema, que tem parte de trânsito dele, recolha, e a semana que eu toco, a motoc, 3.690 dólares. Se iné, parte de trânsito, nevema, que tem parte de trânsito dele, a operação dele, se passa revista, aplica a multa, cacuimas, nevema, que tem total 3.690 dólares americano. Mas que o Estado decide a extensão do Estado de emergência da CIA, a polícia se tolera o transporte público, neve documentos mate, mas que continua a executa a lei, rodear a operação do transporte público, neve a ira, assessores, Zuvina da Silva, e a RTTL.